Música Pessoal, para situar todos os nossos amigos, irmãos, parceiros, nós estamos na escola onde estudam as crianças da Fábrica de Esperança. Nós a elegemos pela proximidade que ela tem do orfanato. A gente chega a pé aqui em menos de cinco minutos. As crianças vêm todas juntas, como você pode ver em outras imagens. Aqui é o lugar onde elas estão revolucionando suas vidinhas. Apesar da infraestrutura física ser muito ruim, necessita mexer em tudo. As cadeiras, a lousa, o chão, tudo. Apesar disso, você vê professores trabalhando com muita alegria e disposição. Aqui não há as queixas tradicionais referentes ao salário dos professores. E há muito orgulho de ser um professor. Há também um trabalho fortíssimo de educação da língua inglesa, que conecta a Nigéria com todo mundo. É o principal legado da colonização. Então nós temos aqui, em algumas classes, nossas crianças sendo as primeiras, segundas ou terceiras melhores alunas de suas classes. Isso pra gente é motivo de muita satisfação. Não faz um aninho. Algumas delas estavam abandonadas em feiras livres, submetidas a torturas para a confissão de serem bruxos. Ou debaixo de uma orfandade terrível que ninguém queria acolher. Denunciados casos ligaram pra gente. E o Wait to the Nations aqui já é conhecido. No sentido de que se você vê um pequenino jogado no chão por algum motivo de tropeço, podem nos ligar e nós vamos resgatá-lo. Obrigado a todo mundo que tem participado desse privilégio impressionante de estar aqui. Obrigado. 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 Obrigado.